Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma ferramenta que assim, não tem como você fugir dela na vida, que são as chaves de fenda e as chaves Philips. Tudo na vida tem um parafuso, gente. Móvel, prateleira, óculos, eletrodoméstico, cadeira, meu vaso de planta tem um parafuso, tô olhando ele aqui do lado. Tudo na vida tem um parafuso e quem ajuda você a facilitar a vida na hora de abrir e fechar parafusos são as chaves de fenda e chave Philips. Eu vou colocar aqui na foto o detalhe, essa aqui é a chave Philips e essa aqui é a chave de fenda, a pontinha delas, tá? Se você não tem uma aí na sua casa, eu te recomendo que compre realmente, você pode comprar, não precisa comprar um monte, tá gente? Você pode comprar dois tamanhos, vou colocar aqui no card, no detalhe, de chave Philips, ou seja, uma maior para pegar móvel, coisa que você vai instalar na parede e uma menorzinha para eletrodoméstico ou para óculos, alguma coisa assim. A mesma coisa para chave de fenda, tá? E é interessante porque a gente consegue entender o tamanho delas, elas trazem no corpo, na verdade, escrito o tamanho delas. Existem duas coisas que você consegue escolher, que é o comprimento do pescoço, tá? Então tem umas chaves que são bem curtinhas, tem umas chaves que são bem compridas, Então isso aqui você consegue escolher e consegue escolher também o tamanho da ponta, tá? Eu vou colocar aqui no detalhe, ó, as instruções dessa chave de fenda aqui, que é mais comprida e que tem uma cabeça maior para móvel ou para parafusos de colocar coisas na parede. Essa aqui, ela tem um tamanho 5, ó, vou colocar aqui no detalhe, 5 por 10 milímetros. 5, gente, é o tamanho da ponta dela, tá? Então 5 milímetros é essa ponta aqui, é o quão maior ou menor ela é. E 10 milímetros é o comprimento dela. 10 milímetros não, gente, desculpa, 100 milímetros, que são 10 centímetros, tá? É o comprimento do pescoço dela. Já essa aqui, que é uma bem mais fininha, ela tem 3 por 75 milímetros, ou seja, 3 é o tamanho da ponta dela, é uma ponta bem menorzinha, de 3 milímetros de comprimento, assim, né, de diâmetro. E aqui, os 75 milímetros é o comprimento, tanto que se a gente for ver, ó, essa aqui são 100 milímetros, essa aqui é 75, ó, então ela tem o cabo mais curto do que a outra. Geralmente, isso vem escrito no corpo, tô deixando aqui de novo no detalhe, os dois, tá? O de cima é da chave maior e o de baixo é o da chave menor, porque aí você consegue escolher. Outra dica que eu falei no primeiro vídeo, mas vou reforçar aqui, é se você não tem, gente, vou até pegar a Philips aqui, compre ela com o corpo imantado. Eu não sei se você já tentou colocar uma chave, um parafuso, num lugar que era muito escondidinho, ou com um parafuso que é muito pequeno, você pega o parafusinho assim, mas ele cai. Aí você pega de novo, bora lá, ele cai. Tipo, na quinta vez, gente, tem vontade de chutar longe o que você tá fazendo. Se você compra chaves com a ponta imantada, ó o que acontece, ele gruda, gruda, né, ele fica atraído magneticamente pelo parafuso, pela chave, né, então você consegue colocar o parafuso bem na boca da chave de fenda ou Philips e ir direto no buraquinho sem precisar ficar segurando, sem precisar ficar aquela coisa de soltar o parafuso e ele cair e você perder e não saber nem pra onde ele tá. Então isso aqui ajuda demais a colocar parafuso, especialmente parafusinhos pequenininhos. Uma vez, uma participante de um curso presencial me disse que toda vez que ela apertava ou soltava um parafuso, ela sentia que ela tava fazendo muito mais, ela sentia que ela tava construindo também a autonomia dela. Porque pode parecer uma coisa boba apertar um parafuso, mas muitas vezes, se a gente não tem conhecimento ou não tem familiaridade com esse mundo, a gente se sente, né, até menos, sei lá, convidada a fazer esse tipo de serviço. Então, por isso que eu falo sempre, começar a entender como as ferramentas funcionam, como elas usam e pra que elas servem, vai dando pra gente mais repertório, pra gente construir as coisas, consertar as coisas, ou mesmo apertar, sei lá, um parafuso de uma dobradiça da porta do seu armário que tá solta. Com isso, quando a gente vê que a gente é capaz, que a gente, com um pouquinho de conhecimento, consegue consertar e criar tantas coisas, isso vai reforçando também a nossa autoestima, nosso centro de capacidade mesmo, que você olha pra um problema e fala assim, caramba, eu sou capaz de resolver isso aqui, então é muito gostoso entender como as ferramentas funcionam, porque a gente consegue usar isso a nosso favor, a gente consegue realmente ir lá e construir, consertar as coisas com as próprias mãos. E de missão que eu te dou é, se você não tem, compra pelo menos, gente, uma chave de fenda e uma chave Philips. Vê aí pra que você vai usar mais, se é pra consertar parafusos maiores ou parafusos menores, aí você escolhe se você quer uma com a ponta maior ou menor, e aperta algum parafuso aí, gente. Eu tenho certeza que pelo menos um parafusinho tá solto em algum lugar aí na sua casa, ou numa cadeira, ou num móvel, ou na porta, ou sei lá, num espelho de tomada, ou num espelho de interruptor, ou num óculos, ou alguma coisa que tá bamba, pega a chave, gente, e aperta o parafuso pra você sentir como é mesmo e vê como muitas vezes a gente fica tanto tempo com, sei lá, um espelho de tomada solto, ou com uma cadeira meio bamba, e às vezes, assim, coisa de dois minutos a gente consegue ir lá e resolver. Como sempre, se você fizer, marca o arroba Agiliza Lab no Instagram, ou manda só pra mim mesmo, pra eu entender e pra eu ver como que tá sendo esse seu caminho, e essa sua jornada rumo à familiaridade e ao domínio das ferramentas manuais. Semana que vem tem mais, sou a Mari Ferramenta, é sim coisa de mulher.